Salve, meus queridos! Estamos aqui com o Gekko Kujo. Agora chegou a hora de avançar, de tomar territórios, não só de defender os nossos. Então, depois dos paus nos lords deles que a gente deu, né, nos daimyos, eu tava vendo aqui, ó, na direita tem só esse castelo Oyama e Kanazawa, que é deles. E... E é só esses dois, então eu elimino um lado que eles vêm, então eles vão se concentrar só aqui. Então, não tem mais delongas, vamos aqui fazer o nosso cerco. O nosso lord, eu vou aceitar. O nosso lord tá lá, vai preparar escadas e muros, 12 horas. Bom, enquanto passa essas 12 horas, gente, então vamos avisar pra vocês que aqui em cima, no card, no izinho, vai ter... Vai ter mais vídeos, mais... a playlist do Gekko Kujo, se você quiser dar uma olhada e... Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tem bastante jogo, tem bastante coisa diferente, tem... Uma grande variedade... Pá! Gente, como é? Eu tenho dois lords meus me ajudando. Mountain Blade é o que mais tem. Agora com a chegada do... Século XVI, 1.8.2, vai ter a nova saga de Lindomar, o segundo. Ou eu vou fazer outra coisa, não sei. Não sei, não sei, não sei. Aqui é só... é só na jaca que eu ia ser. Vamos, 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 vamos. Andarei, andarei. Andarei, andarei, andarei. Isso no monte de Japão. Andarei, 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 and Eu dei uma descansada Vendi minhas coisas, comprei comida Meus homens estão 10 Está descansadinho Só avançar para a vitória Não, não vamos perder tempo indo lá não A gente mata de longe e termina de chegar Vá deitar, o que você está fazendo aqui? Aqui, vamos, vamos Aqui é só bala violenta Vamos usar aqui Aqui é só bala violenta Mas eu estou dando a última Vai deixar tudo o flamengo mesmo? O que é esse cara aqui? Esse cara tá mal na boa o equipe! Puxa! Meus homens terminam de invadir lá! É um tiro e um puxão! Aqui não! O tanto de flecha que eu desvio só andando de um lado para o outro aqui é brincadeira! A minha mira foi desequilibrada por causa de uma flechada! Ah não! Você não fez isso! Você não vai fazer eu subir aí! Só para te matar! Toca! Toca! O pessoal lá dentro acabando com eles! Amigo, eu tô falando velho, pôr a cabeça aí vai morrer, pôr a cabeça aí vai tomar tiro, não tem dessa. Aí, cadê, cadê, cadê? Falei que lá dentro a qual tava comendo solto, a gente só deu suporte aqui, ó, beleza, temos Takeda que já foi o clã, a gente pode pegar, mas Caraguana não presta, esse que a gente pode pegar, eu tô pegando porque eu tô fazendo vários servos uns seguidos do outro, então pra mim não importa se eu tenho bastante coisa ou não, porque sempre vai morrendo, sempre vai perdendo, né, aí, bom, beleza, eu vou deixar aqui pra depois eu nomear alguém, e agora vamos para Kanazawa, sim, opa, já tem um, eita, eita. Aí já complicou um pouco o cerco, né? O que é, o que é, uma patrulha, coitado. Eu sou muito fã de matar o aldeão não, mas os caras ficam na frente, velho, esse brother perdido aqui, vem cá gente, deixa ele entrar aí, isso, deixa ele entrar na frente, velho, não vai entrar na cidade, deixa, deixa, deixa ele entrar, ele não vai entrar na cidade, vai, ah, vai, aí ó, a gente pega todo mundo junto aqui, ó, não tem dessa não, velho, aqui, vou terminar aqui, vou terminar aqui, ó, os shinobi, já tem mais uns ninja, uns, Uesugi, samurai, armado, 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 quero arma, quero bala, quero porva, quero porva na cara dele, Uesugi oficial, rebelde, shimano, pega aqui ó, yojimbo, pega veterano, ikumon, ikumon jarqueiro, pega mão jarqueiro, mão jarqueiro é bom, e, cerco neles, doze horas, cerquinho demorado lá, velho, opa, eu ganhei cinquenta e cinco mil depois de sonar no mês dos horários, vai vendo, ah, é claro que eu perdi o castelo, né, não tem um filha da mãe lá defendendo, ah, mas depois é fácil de tomar, então, vale a pena, vamo lá rapaziada, já toma um aí, já, tem gente nesse cerco, hein, meu deus, velho, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô usando a arminha de nerf, velho, não é possível, peraí, mano, ele não acerta a cabeça, meu tiro não tem mais, o outro esperando a galança lá em cima, terminei de recarregar, fantasia, dance moveshmmm ek o cara aguentou bastante rada, velho, enquanto eles pegam aqui, eu pego ali, ainda vou perder uma galerinha aqui, rapaz, põe assim pô, isso doeu é, brother, também não, né o maluquinho ali, não tinha? dei 42 de dano o que você veio fazer aqui, cara? vamos, vamos, vai trabalhar preciso de ajuda aí, velho tá bom, põe na conta essa vem cá nossa, meu objetivo é derrubar alguém vai ser você, cara, peraí não, 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 isso, peraí não é, tecnicamente ele caiu mas não era isso que eu queria rapaz, aqui não defende essa ponte, mo eu falo que não ia passar ninguém, o brother passou só andando lá, tá ligado rapaz, carcelo bonito brother, segura, ai, eu devolvo o tiro pra você, relaxa não vai sair daqui não, mano, dá 110 de dano esse bastão, velho dá uma olhada, 78, é muito dano o que foi? o que foi? obrigado, peteca, peteca de inimigo, eu gosto, eu gosto, taca pra mim, é baseball, taca pra mim que eu rebato agora, passar, rapaz amigo, você não tá acertando ninguém, que essas bastãozadas tu... oi eu vou moer todo mundo de pancada aqui meu deus, não, não, na verdade, quem vai moer são eles é que pega minha bastãozada ali? pega e aí, brother pega aí, vamos acho que tá suave aí, né, acho que tá tranquilo, acho que nada vai te acontecer aí, né, mano ó oi tô falando bem, eu tenho uma arma de nerf ai, puxa tua arma, vamos fazer um duelo aqui ah também não tem tempo pra nerf ser não ai, chegou minha deixa oi 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 esse aqui deve ser o o lugar que eu mais matei, gente Se bem que no próximo Fender também Mato a gente pra caramba lá agora Baixa essa flecha Baixa essa flecha Mandei abaixar Pra onde a gente vai agora Nossa Que massacre Eles perderam 500 330 na verdade Nossa Eu quero chutar alguém pra água Tem mais gente? Tem ó Vai vir aqui da esquerda Quer ver? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Não quero ajuda não Eu vou chutar o cara pra água Pera aí Vai Vai Não, vem aqui brother Não, não Vem cá Vem cá Vem cá Cadê o cara? Cadê o cara? Você acha que dá pra eu chutar lá Vai demorar muito Só tinha mais esse? Só tinha mais esse E mais um negócio antes de cair Baixa essa arma pra falar comigo Baixa essa arma pra falar comigo rapaz Isso aqui vai ser meu Pisioneiro Não quero nem saber Escapou, escapou Você tava preso irmão Vai embora Aqui eu vou recrutar tudo Tudo, tudo, tudo Então Vou fazer um pause no vídeo Aí a hora que eu acabar eu volto Pra não ficar estendido Bom, não terminei aqui O recrutamento Não Terminei o que eu ia fazer E só falta eu ir lá E Ah não Deixa eu falar com o mestre da guild Aqui Caminho pelas ruas Eu tenho que abrir meu negócio aqui Uai Dinheiro não cai do céu não Onde tá? Acho que é esse brotherzinho Que é Ei Zé Tudo bom Ok E aí Vamos lá Pera aí Deixa eu ver aqui Quero comprar matéria Ah tá Ok Ninguém confia em mim né Tá Tá bom Deixa eu Cadê Tem problema não Vai ser meu mesmo Então Vamos Voltar lá Retomar o castelo Kaizo Todo mundo Que eu atingi Deito Aqui Tem 23 Não Isso Não Era isso que eu queria Guarda o castelo Audiência Renda Ok 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 Ah vou dar positivo aqui Mas é pra defender essa porra E ali ó Conseguimos conquistar tudo do lado de lá Vamos pra Kofu 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 Que é onde a minha Minha sede Minha sede Em Kofu Acho que era Cadê o William Não não era Mas eu posso Eu posso fazer Isso Pronto Agora é Nossa Dá uma emiosada Tá tudo Querendo entrar pra mim Mentira Ponto isso de volta Será que ela deixou de ser Lorde? Bosta Bem Ahn Quero Dar um Feudon A sala Castelo Toyama Vou dar Pra Meirin Deixa 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 De ser Marga Pera Puta O que é o seu senhorinho? Beleza Ó Agora eu tenho a Lady Mari A Meiling Goemon E o Cogírio Também Deve ter saído Eita ferro Por que eu não leio as coisas? Ó Que problema Acho que é na hora que eu aceitar Mais uns brothers Ó Que problema Tá tudo certo aqui Cavalo Cavalo 49 Nenhum proteção Ahn Não Nossa 67 Minha 67 Vai procurou hein Não gente É Nossa Ah Deixa eu ver a taverna E ali Resgate Vem de todos Capuleiros Obrigado hein brother Bom Já conseguimos Contestar mais terra E focar Em um lado só Então Ahn Depois eu pego Essa meiuca aqui Ou esse canal Aqui Bom Depois eu vejo o que eu faço O importante é que a nossa investida começou E Agora ninguém para mais Agora Agora O importante É que Ahn O cara pegou A gente vai pegar aqui Eles sentiram bem o golpe Não estão conseguindo revidar Só estão saqueando uma terra ou outra Mas É isso aí gente Eu vou ficar por aqui Falou Até a próxima Eu vou ficar por aqui